Eu sei que soube só porque eu ligo até já de ti Toda a sensação do tempo, porque eu quero pra mim Eu te sinto com nada, eu faço assim Minha Morena, quando essa cena tem todo em mim Minha Morena, quando essa cena tem todo em mim Eu tenho um auxiliado, porém Minha Morena, quando essa cena tem todo em mim Minha Morena, quando essa cena tem todo em mim O rei maior Se eu mora a fina na história da morte Um amor que entrou com teu e amatava o vento E a santa e burra de morir, deixou-me embora Tenho certeza que a tristeza é saudável, só Tenho certeza que a tristeza é saudável, só Eu pego no cilhote, morena-ia No lado pulo sem cair, morena-ia Antes de ser que o tempo, morena-ia Sem parte o que vai, morena-ia Isso! Música Ponteiro que o pé da tinta é estar querido até fora E você tá em tristeza, esqueça o som do mar Por você perguntar que a tristeza é saudável ou fora Se o amor passa, vira o mar, se vem com outro povo Se o amor passa, vira o mar, se vem com outro povo Eu pego no cilhote, morena-ia No lado pulo sem cair, morena-ia Antes de ser que o tempo, morena-ia Não dá-se para o que vai, morena-ia Eu pego no cilhote, morena-ia No lado pulo sem cair, morena-ia Antes de ser que o tempo, morena-ia Não dá-se para o que vai, morena-ia Eu pego no cilhote, morena-ia No lado pulo sem cair, morena-ia Antes de ser que o tempo, morena-ia Não dá-se para o que vai, morena-ia Isso! Não dá-se para o que vai, morena-ia Então agora é sem parar, Rodalto mesmo Não dá-se para o que vai, mais